E aí Fala aí galera, Breach Games aqui, bom galera, dessa vez aqui mais um vídeo pra vocês aí E mano, dessa vez eu tô aqui com mais um vídeo da nossa série E um vídeo aí de Pixel Gun 3D, cara Eu vou aqui fazer uma minissérie que tem aqui, Aventura, né Que está aqui, ó, tô com o dele em cima nesse momento E vamos entrar aqui, né mano Vocês estão vendo que eu estou na Ruby 2 e estou indo para Liga Diamante, mano Pois é, cara, tô indo para Liga Diamante É um perigo, mano, isso aqui Então a gente vai fazer o modo campanha todo, todo, todo A gente vai fazer tudo Porque eu acho que vai dar bom, né A dificuldade, mas isso aqui vai ser difícil Não vai ser fácil não, porque tá pouca moeda, né É... dá três moedas no modo difícil Então vamos no modo difícil Aqui, eu já fiz tudo, né galera Mas eu vou refazer Tudo, tudo aí pra fazer tipo uma minissérie Olha lá, ó Farme, não sei o que das contas Eu não se manjo dos ingleses, então galera É... então não vou entender porra nenhuma Mas vamos prosseguir aqui Eu queria fazer uma pergunta pra vocês também Se vocês querem Que... Se eu continuo jogando a campanha toda Com as minhas armas assim que eu compro Ou que dão um padrão assim, sabe Ia ser bem louco Eita, vai a travada Aí, destravou Ok, deu uma travada a rádio aqui Mas já voltou Essa aqui é uma fama O padrão no máximo Muito da hora Mano, que lagada é essa, mano? Aí, deslagou de novo Não sei que lagada é Aqui Beleza Essa aqui é uma arma Uma pistola nuclear, né? Que o nome dela é isso Pistola nuclear Olha o tiro dela aí É uma explosão nuclear, ó Não é aquela explosão Tão grande assim, não Mas... Mas é uma explosão, né, mano? Nuclear, né? Vamos entrar aqui Mano, eu não sei O que é essa travada, mano Agora há pouco Eu tava jogando aí Passando um pouco de nível De nível aí Porra, não sei que porra É essa que tá travando, mano Olha isso Tem hora que fica bom Tem hora que não fica É tudo maluco Olha isso, olha isso Oh, caralho Olha o chefe aqui Só vai levar só uma Deixa eu deslagar Só vai tomar uma Ó, pá Tá vendo que eu perguntei pra vocês Que... Olha, essa aqui é uma arma padrão Essa assim Tipo assim Que vem de móveis Assim, no finalzinho, né? Então é isso, né, mano? Passamos uma fase aqui Vamos pra outra aqui, mano Vou fazer dois É... Duas falas No mesmo vídeo, né? Aí, ó Galera, também Eu fui escolhido aí Que eu estou no Top 5 Top 3 Jogadores do mundo aí É... Eu ganhei Uma conta premium Aqui com dinheiro Ilimitado, mano Isso mesmo, galera O dinheiro é ilimitado É... E diamantes também, né? Por isso que eu tô com essas armas assim E... É isso, né, cara? Eu posso fazer vídeos Pro YouTube aí Eu fui escolhido pra fazer vídeos Pra eles, né? Chegou um e-mail Não sei se foi ontem Foi antes de ontem Mas chegou um e-mail aí Então... É isso, né, cara? Eu vou fazer um vídeo aí Mostrando as armas aí pra vocês Quem joga vai Querer ver os vídeos, né? Quem não joga Não sei Mas tamo aí Essa aqui é uma arma muito boa É tipo... É uma sniper É parecendo uma prototype Quem joga pisangão Sabe o que é, né? É um prototype, né? Então... Mas bem, galera A prototype é... Ela dá o mesmo laser Que essa aqui, ó Mas só que o dela é rosa E essa aqui Atravessa as paredes, ó Eu vou matar um bicho ali, ó Ó Vocês viram aí, né? Eu matei o carinha ali Atravessando as paredes, mano Vocês viram, né? Vocês viram Cadê? Faltam mais quantos? Aqui Eita E essa aqui é uma arma de... Quando você atira É tipo dar uns venenos no cara Aí fica levando dano É tipo uma flecha de veneno No Minecraft, né, cara? Mano, começou a lagar de novo Agora há pouco tava de boa Aí Ok Vamos ver se é isso mesmo Deixa eu ver se eu não tô enganado Deixa eu dar um tiro aqui no chão Pera aí, mano Aqui tá lagando demais Pera aí Deixa eu dar um tiro aqui no chão Ah, o bicho se morre só com uma, mano Aí não tem graça Caralho, aí Só com uma Aqui falta só Mano Por que tá lagando assim, velho? Eu não sei, mano Depois eu vou ver isso aí, galera Tá difícil acertar? Caraca Eita porra Aqui aparece Você vai tomar pá Não morreu ainda? Não morreu Olha aqui a arma Arma pá de não, galera Então vocês falam aí, mano Que eu vou tá fazendo aí pra vocês, ok? E bom, galera Esse é o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado aí Cada vídeo Vou fazer dois Lugares da campanha Mas é isso, galera Valeu Falou E fui Até a próxima, galera Tchau 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 Tchau